E aí galera, não vai? Faz um serviço aqui, né? Um carro de música. Vou jogar uma olhinha nela aqui galera, vamos? Vamos fazer uma engrenagem aqui, ó. E depois, ela vai fazer dois portinhos nela. E vai deixar ela certinha. Eu vou ter que dar uma parada aqui. E gravar o carrinho que ele tá correndo pra frente. Vou parar aqui já o bora. E aí galera, a gente já travou aqui de novo o carrinho. E vamos, vamos devagarzinho aqui, ó. E vamos fazendo aqui. Vai ter que sair uma engrenagem aqui. Porque essa engrenagem aqui galera, é pra um ventilador. Mas pera aí, deixa eu arrumar que tá virando aqui, ó. Tá solto ainda, ó. Ó, complicado você mexer com a mão. Aí galera, ela já tá, já tá bem adiantada já, ó. Ó, eu vou jogando aqui um óleo devagar. Não sei se eu tô conseguindo mostrar pra vocês aí. Aí direita, ó. Nessa engrenagem ela. Deixa eu ver se eu consigo socar ela aqui já andando. Então aqui agora ela vai... Vai caminhando. E aqui né, vem devagarzinho. Mas daqui a pouco eu vou ter que tirar ela fora. E virar ela de novo. Tá quase chegando lá no lugar dela. Olha aí galera, como é que se pensa, ó. Tem que chegar a sair de cima, tá vendo? Por isso que tem que tá toda hora aqui se girando. Assim não, ó. Tá vendo aí? Mas é isso aí, ó. Agora, eu vou virar ela aqui. Vou mostrar pra vocês aí e já vou parar. Porque é simples de fazer isso aqui. Então, já vai... Já vai parar. Mas deixa eu parar aqui um pouquinho. Já eu vou tirar lá fora e já vou mostrar pra vocês. Eu acredito que ela já tá pronta. Deixa eu só pegar um pano aqui, galera. E limpar ela aqui pra vocês verem, ó. Ó. Aqui ela já tá pronta, ó. Só tá faltando agora. Essa engrenagem aqui, galera. Ela é soldada uma... Uma outra pecinha nela aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês aqui rapidinho. Ela é soldada tipo um... Um outro pininho aqui, ó. Aí, o que que acontece? Aí, o ventilador... Ele fica assim, ó. Caçando o cara com o vento. Aí, o que que acontece? Ela esplanou a engrenagem. Aí, eu vou ter que fazer... Fazer não. Achar um parafuso... Que seja dessa mesma rosca. Desse daqui, ó. Dessa mesma peça aqui, ó. E colocar. Daí, o que que vai acontecer? Essa peça vai ficar rodando aqui, ó. No caso, ela vai ficar rodando. E ela vai ficar fazendo assim, ó. Trabalhando que nem um... O ventilador, quando você põe ele para... Ele fica parado. Aí, quando você põe ele pra caçar... Ele precisa dessa engrenagem aqui, ó. Aí, eu vou montar ela depois. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês... Ela funcionando no lugar. Beleza? Mas, só tô mostrando aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar... Vê se consegue filmar certinho, Juan... As engrenaginhas dele. Tô pegando muito flecha. Pegou? Mas, é isso aí, galera. É simplesinho de tudo de fazer, ó. Aí, ó. Vocês colocam aqui, ó. Ó. Nem tá aqui. Vocês põem aqui. Aí, vocês vêm encostando aqui, ó. Esse daqui é um machinho de fazer rosca, ó. Aí, tem várias opções. Aí, eu tenho essa outra aqui, ó. Pera aí. Essa daqui, galera, ó. Essa daqui é uma pecinha quando eu vou fazer corte. Às vezes, eu vou abrir um corte pra lá. Um corte pra cá, ó. Eu uso ela. Só que ela não trabalha desse jeito. Ela trabalha assim, ó. Que nem tá essa outra peça aqui, ó. Aí, eu travo ela na pecinha que eu tenho de travar ela aqui. Aí, eu venho... Venho cortando ela aqui, ó. Aí, eu venho fazendo os dentes. Aí, eu venho fazendo os dentes aqui. Aí, eu viro aqui, ó. Eita. Pera aí. Aí, aqui, galera. Aqui, ó. Quando eu faço o meio, eu pego o grau. O grau do torno aqui, ó. Mostra aqui, Juan. É que tá sujo, ó. Aqui, galera. Aqui, ele tem um grau, ó. Tem um grau dele aqui. Tem aqui, tem aqui. E tem aqui em cima. Só que tá do outro lado o grauzinho dele aqui, ó. Aí, eu mudo cada grau dele aqui, ó. Eu faço uma medida. E faço outra medida. Aí, o primeiro eu corto. Depois, eu tiro. Depois, eu corto de novo. Mas, o que que acontece? Pra mim fazer... Para aí. Tá vendo, galera? Aqui, ó. Vou explicar pra vocês aqui. Só que não é essa daqui. Ó. Aqui, ó. Eu afundo ela até todo o meio. Porque ela tá aqui. Depois, eu viro aqui o carrinho aqui. E vou tirando ela aqui. E tirando ela assim. Aí, o que que acontece? Se eu... Se eu errar esse grau dele aqui. Na hora que eu chegar no final. A engrenagem vai tá maior do que a outra. Isso aqui é um jogo de cálculo, galera, ó. Isso aqui, você tem que entrar no... Na matemática, ó. Pra vocês conseguirem fazer... Esse jogo de cálculo aqui, ó. E a gente é meio burrão pra essas coisas. Mas, a gente se vira aqui. E faz. Dá certo. Daí, é trabalhoso e tudo. Eu não pego nem pra filmar. Porque... Pegar pra filmar isso aqui. Tem engrenagem dessa aqui, galera. De eu gastar uma hora e meia. Uma hora e meia, não. Duas horas e meia. Três horas e meia fazendo. Não essa daqui, ó. Outras em engrenagem. É tudo com paciência. Você vai, sobe de ferramenta. Baixa a ferramenta. O certo seria, galera. Se eu tivesse um divisor. Eu ainda não tenho esse divisor. Mas, eu vou comprar esse divisor. É meio caro, mas... Eu vou ajeitar. Mas, agora... É isso aí, ó. Beleza? Pra parar agora. Vem, mostra aí. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...